Agora é minha vez, Zoroté, ó. Eu te desafio a dizer três nomes de três animais que comecem com a letra Z. Ai, com Z! Z é difícil, Z é difícil. Vai, 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 vai. Tá, peraí, vou pensar. Já sei o primeiro! Ah, que linda! A zebra. A zebra. Zebra. Zebu. Zebu é com Z. Falta um, I, I. Zangão! O marido dessa abelha. Essa abelha, a abelha. Acertou. Correto! Yes! Perfeito! Sua vez. Júlio Domingo, é a sua vez agora. Ih, lá vai, vai com calma. Consenta. Bom, eu, Antorotéia, te desafio a dizer... Ai, já sei. Nome de três novidades do Quintal da Cultura. Qual? Ah, essa é fácil. Essa é a moleza. Novidades. Nós vamos aprender novas palavras, novas frases em livras. Correto! Nós vamos ter novas aventuras no Era Uma Vez no Quintal. Correto! E também temos quadros inéditos. Ah, é! 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 Muito bom! Hoje, por exemplo, estreia o quadro Agora é Sua Vez. E se eu fosse você, não perdia, não. Muito bom! Parabéns, meu irmão! Parabéns, Osório! Pessoal, a gente vai... Mas... A gente volta. A gente volta! Vai! É um desafio, Osório! Vai, o pai! Vai, o pai! Vai, vai! Vamos lá.